Música Só para, só para, só para Só para, só para Trabalho, trabalho Segue Pisa alguém na área, isso Paulo Gira, gira, gira Aí, beleza Alguém no lugar do Nico Alguém no lugar do Nico Fica aqui, fica aqui Vem alto Vem alto Dentro do campo dele Engaixou, engaixou já Engaixou a manhã Mata Boa bola Eu sou a merda Vai saindo Vem por dentro Vem por dentro Vem por dentro Vem por dentro Vai voltar Excelente Essa é a cobertura Vem por dentro Vem por dentro Vem por dentro Vem por dentro Solta Vai subir Vai subir Ele vai achar aqui Vai, vamos fazer o gol Vem por dentro Vem por dentro Sobe lá Sobe Não tem estampão Vem, xiguir Vem, xiguir Vem, vem Boa bola! Boa bola! Boa bola, trotos! Saímos! Vai, vai! Falou! Rebote, professor! Ei, ei! Trés, trés! Vai! 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 Vai, vai! Vem pra cá! Ei, vamos correr, meus atos! Vem pra lá! 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 Vai, jantar! Professor! Valeu, valeu! Boa! Vem pra lá! Léo, avança! Gui! 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 Tira, tira! Neto! Pode jogar! Ei, 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 ei Pode jogar Vem, bate a bolinha Vem, vem Tira, tira Tira, tira Vem, André Vem, André Vem, André Segue Vamos, vamos, André Vai, Leandro Seleandro Faz a bola, tá? Tá correndo, tá correndo a bola Vem, Deluco Vem, Deluco Vem, Deluco Vem Boa, boa, boa Vem no campo Vai nisso Vai nisso Vai nisso Vai nisso Vai nisso Vai nisso Não precisa entrar Rossô, não entra Não entra Não precisa entrar Arthur, vai 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 Cadê a troca? Cadê a troca? Cadê a troca? Tira de novo Tira de novo Cadê as troca? Dani É o meio É o meio Antes Não pode entrar por dentro Sobe aí Sobe aí Sobe aí Vem Jackson Vem Jackson Vai E aí Pode quebrar Pode quebrar Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Boa 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 Eu vou orientar o André Quebrar aqui Cobra dele, tá? Não pode escapar Isso, aí, boa Vamos de novo, vamos de novo Está muito preso aqui Está muito preso esse lado Isso, libera para o outro lado também Boa, Arthur, tá bom, beleza Pisa na linha lá, pisa na linha, Paulo Pisa na linha Abre o ar Não está por dentro, não está por dentro Aí, aí Beleza, tá bom Isso, isso, Paulo Sobe, sobe, sobe Isso, André Isso, André Vamos, Dani, vamos, Adélie Excelente, Dani Vai, Dani Boa bola, boa bola, velho Doeu? Tira a bola, tira Calma, calma, Dani Para, só para Pode ir lá, pode ir lá Sai, sai, sai Sai, sai Boa bola, boa bola Boa bola, Lucas Tá sobrando um segundo Pessoal aí, pessoal aí, pessoal Fecha, 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 fecha Excelente, Nunes Excelente, Nunes Pode encaixar, Dani Pode encaixar Encaixa lá Pode arriscar Fecha o meio Fecha o meio Fecha o meio, fecha o meio, Dani Fecha o meio, Léo Pode construir com o Miguel Pode sair, Bruno Pode ir com o Gastão Meio Fecha o meio Fecha o meio Boa, boa Troco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segue Boa bola Boa bola Sai lá, sai lá Boa bola, João Renato Boa bola, Lucas Boa bola Boa bola Excelente, excelente Nunes Vamos, sai lá Se sair lá é no meio dos dois Se sair lá é no meio dos dois Sai, João Sai, João Sai, João Fecha, fecha Fecha, fecha Daniel, Daniel esquerda Boa bola Boa bola, boa bola Vamos voltar pro jogo Vamos lá Fecha o meio Vai saindo, vai saindo Vai saindo, vai fechando Vai saindo, vai fechando Vai saindo e vai fechando Vai saindo Avisa o Gui, Jack Avisa o Gui, Gui, tá só Não é você, Daniel, é o Bruno Fizando o zagueiro, é o Bruno Viva, Jack Viva, Jack Só bem, só bem Viva, Pedro Viva, Pedro Vai, 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 Pedro Abriu, abriu, abriu Deixa atrás Léo, Léo, empurra Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Gui, gira, gira, Gui Gui Já 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 Excelente, Jackson Excelente, Jackson Excelente, Jackson Excelente, Jackson Excelente, Jackson Pode subir, pode subir Léo, vai Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Fechou, Léo Feche pra dentro Feche pra dentro Feche pra dentro Vai ganhar lá Sai, sai Vem carregando, vem! Fechou, fecha agora, fecha a Donê! Passou a Donê, vai embora! Ataque aí, Donê! Gruda, gruda e ataca aí! Só para, só para, só para! Só para, só para! Vai sair dele! Só para, só para! Vi dentro, está Styテ Candel! Sério? Mergui! Vai, vai! Mergional! 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 Morrendo para caralho agora! Obrigado. Liga! Ok, ok. Fechou para trás. Excelente, Dani. Fechou o meio. Pode ir, Bruno. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Fechou? Fechou, Fechou. Correta, correta, correta. Correta, correta. Jack. Boa bola, boa bola. Sou eu, Fico. O que tem ele aqui, Jack? Sozinho. Estou sozinho, estou sozinho. Bruno. Vem, 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 tem que parar nele. Sai, 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 sai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Boa, boa. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Passou o leão Vai, vai embora Ele vai meter Eu não estou atrasado Boa, Luka Aí, ali Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Gui Gui Porra Ele ficou parado lá na frente Segue Porra Tá doido pra ele matar agora Vai Vai Vai, Luka Vai Liga essa bola Liga essa bola Liga essa bola Vem, vai Aqui, vai Tá bom, ok Vai, vai Vai, vai Vem, vem 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 Vai Vem 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 Viu lá! Saiu, saiu, saiu! Saiu, saiu, saiu! Que erra! Fazer, professor! Não, mano! Vem, João! Vem, João, vem! Vem, João! Vem, João! Vem também! Vem, João! Entendeu, João? Entendeu? Vem, João! Pode ganhar espaço, querida. Deixa o Peluco aqui. Peluco, Peluco! Pelo, Peluco! Pelo, Peluco! Pelo, Peluco! Pega aí! 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 Tô louco, mano. Aqui é tão escoito. Tem que nem vir trabalhar. Tem que ir atrapalhar. Tem que ir atrapalhar. Fecha pra lá. Pode sair, Dani. Pode sair, Dani. Pode sair. Pode ir. Pode sair, Dani. Tinha visto? Calma, cara! Corra! Vai! Tinha atenção, Dani. Ei, Nisca! Aitú! Vem de lá, que as lança! Vem de boa, Léo! Vem de boa! Aitú! 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 Segundo gol! Aitú! 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 Segue! Solta aí! Ai, cara! Pai, sai! Leu! Ei! Ei, temer! Ei! Aitú, Nicolás! Dois ali é teu. Dois ali é teu. Pode ir. Triva! Isso. Preencha a área, Lorenzo. Calma, calma, Lorenzo. Pode ir, Guerra. Vai, sai. Fechou o meio, Lorenzo. Vai, está passando. Aí, o Nicolas está saindo muito da área. Encaixa um pouquinho mais para o Nego. Pode encaixar para o Nego. Não fica muito aberto, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vinte, Jackslow. Vinte, Jackslow. Vinte, Jackslow. Fica alto! Fica alto aí! Fica alto aí! Vista lá, Lorenzo. Ai, nós estamos baixando muito! Calma. Vinte, Cue. Divin�o. Subi, subi! Sobão, Lucas, sai lá, sai lá. Sai lá, vai lá, acabou? Vai na sembla contra. Ao meio indo. Para baixo. Vai, vai. Vai com ele. Bora, bora, bora! Ei! Aqui, ó! André! Bem-vindo! Vem, Deluque! Vem, Deluque! Ei, ei, ei! Vai, bora então! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai? Não, 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 não! Ah, bora! Luka, Luka! Ah, bora! Vai, bora! Vai, bora! Sério? É um Naruto? Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora, bora! Pegou o jogo pra esse povo aqui. Esse cara chegar lá dentro do Miguel. Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Bora, bora, bora! Vai, bora, power! Coloque lá na área, roça! Vai, bora! Vai lá na área! Vai, bora! É, ajuda lá! Vai lá na área! Vai! Vai, bora! Vai, boy! Vai, vai! Ai lá nadinha! . 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 Gui, eu estou no lugar de guerra, deixa o guerra sair. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, caro, sem bote, sem bote. Vamos lá, vamos lá. Sobre, sobre! Guerra! Vão a bola, guerra! Saia aí, saia aí Felipe Felipe Se sair lá fica no meio dos dois Fica no meio dos dois Não deixa voltar Hã? Dani, Dani, não é? Isso! Felipe, vai ali Vem, vem, vem Pode vir Vai, vai Vai, vai Vem, vem 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 Vamos, Otá Sai, sai Sai, sai Só para, só para Só para, Otá Sai, sai Léo, ajuda lá, Léo! Léo, dentro da bola, ajuda lá, o meio não é teu! Bora, Bruno! Vai brigar! Aproxime sem bote! Aproxime sem bote, cobre ele! Sem bote, Jardim, sem bote! Tira, tira! Vai! Vamos, calma! Léo, Léo, vai sair, Léo! Léo, vai, Léo! Professor! Tira, não é boa! Léo, Léo! Só um? São dois, são dois! Tira, 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 Tira! Tira, 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 Tira! Tá todo mundo longe, tá! Qual vontade, vem! Todo mundo veio com o gelóis? Vai lá! O gelóis já curou, né? O gelóis já curou, né? O gelóis já curou, né? Vamos, leva! Léo, leva, Otávio, leva! Léo, leva! Vem lá, com o gelóis, cai que tinha passado! Otávio, leva a bola! Otávio, leva a bola! Vem, Felipe, vem cobrir, vem cobrir! Vem cobrir, ajuda o Nunes! Colou, põe, põe, pega! Pera, põe, pega, põe! Gol, dro, dro, vamo! Bebri na hora, ministro! Vamos, vamos, camarada! Corre por voa um mina, 경ba... Corre por voa, vouhoe! E aí, André? Viva o goleiro, viva o goleiro, viva o goleiro Não deixa de configurar, não deixa de configurar Vamos dar, vamos dar Continua Tem bote Bora, bora, bora Pode vir Aparece o Lorenzo, aparece o Arturo Vem, vem, vem Tem que aparecer no meio Tem que abaixar, baixa ali Baixa, baixa, baixa Vem, cachorro, cachorro Vem, vem Vem, vem Dentro do gole, dentro do gole Vem, vence Vem, vem Vem, vence o cão Fecha o lado agora, Vinícius. Suba com o meio. 4-4-2. 4-4-2. Vamos arrumar. Isso, é isso, é isso. Fecha o lado. Raier, Raier. Calma, então, calma. Vamos olhar a bola. Abre, abre, Vinícius. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Tirando, jogando. Não sou eu. Abre, abre. Se eu passe lá, vai estar, Bruno. Vai estar, vai estar. O que? O Pari? Taca a bola do pé. Vai estar lá, Bruno. Vai estar lá, mais perto. Esquece ele aqui, ajuda lá. Viu nesse? Viu nesse? Viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, professor? Empurrou? Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Melo, parou? Felipe, sem bote! Dani, 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 não tá fácil sem olhar, ok? Vai ter que sair lá, meu irmão. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos! É toda hora no chão. Ei, ei, ei! Se continuar desse jeito, eu vou começar a atirar! Vamos, Léo! Vamos, Léo! Vira o jogo, tá aí? Bora, bora, bora! Vira o jogo, tá aí? Vira o jogo! Vira o jogo! T Aêêêê! Entra! Solta o gol, Jair! Bem feliz, bem perto, bem perto, mais da Bruna Segura! 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 Vai, Globo! 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 Outro lado! Outro lado! E aí? O jogo tá aqui, parada! Vai, Globo! Segue! De novo, Globo! Aêê! I nä! Vai, Globo! Aêê! Aêê! Vai, Globo! Boa! Vai, Globo! Loja! Peraí, perdaí! Vamos, Lago! Vai, o cara! Vamos jogar! 水! Força! Para! Sir! Está ali! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não E aí, mais dois, mais dois. Professor, professor, dois sentidos. Glorê, sentiu, velho? Pode ir, vai, vai. Quer andar mais, Glorê? Pode ir, pode ir. Vai, ganho, 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 ganho. Vai, ganho, ganho. Vai, ganho. Boa, boa, boa. Boa, ganho. Boa, ganho. Fecha, fecha. Boa. Boa, vai, ganho. Calma, Vinícius, Vinícius. Não, não, não. Vem, vem, vem. Tem mediário, tem mediário, não baixa muito. Vem, Nunes, traz. Ei, ei, ei. Ei, ei. Vai, vai, vai. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Boa, gente. Miguel, Miguel, Miguel. Não quero mais curta. Fecha, fecha, fecha. Vai, 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 vai. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, vem, vem, vem. Fecha, vem, fecha. Cinco minutos, cinco minutos. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha, fecha. Vai, Bruno, vai, vai. Vou te levar. Calma, calma, cheguei. Segue. Pode jogar. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Pega a bola. Vai lá. Atenção lá. Cinco minutos pra acabar o jogo, hein. Pode entrar, vai. Cinco minutinhos. Agora é hora da transição, Cauã. Vamos roubar essa bolsa aqui dentro do gol. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. 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 Quem bate melhor lá, viva. Encaixa mais o pé na bola. Calma, calma. Miguel, Miguel. É o lado da bola. Encaixa bem, Miguel. Aí, Miguel. Vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar! Miguel, Paulo, 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 faz você como referência! Miguel, Miguel, busca o Paulo! O Paulo! Boa! Calma, calma, calma! Vamos balançar, vamos Vinícius! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Aí, Vinícius! Bora já! Acorda, acorda! Ó as voltinhas boas aí! Vamos lá, vamos lá, bruncos! Vai, Vinícius! Paulo, Paulo! Desce um pouquinho pra ser referência! Ô Miguel! Baixa pro outro lado, Miguel! Vem o meio, vem! Vem o meio! Miguel, o Paulo! Aproxima o Paulo! Vem o meio, vem! Vem! Vem o meio, vem o meio! Vem o meio! Vem o meio! Vem! 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 Liga! 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 Pega! 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 Dois minutos! Dois minutos! Pega! 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 Vamos! Vai! Fica aí! Fica aí! Vamos lá, gente! Vai! Vai! Comorra! Comorra! Êtrela para a última bola!